Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire hoje, dia 11 de outubro, cara, faltando apenas um diazinho aí pra chegar o dia das crianças, né? Então se você é criança, mano já comenta seu ideia aqui embaixo que eu vou estar dando amei e eu vou estar escolhendo aí dois, dois comentários, tá? Vamos fazer o seguinte, mano, você vai aqui no comentário faz uma rima com a palavra criança, beleza? Claro, com relação ao Free Fire, faz a rima e coloca seu ideia aí embaixo que eu vou estar escolhendo dois comentários pra estar mandando um presentinho amanhã, beleza? Então tá afim de ganhar aí o seu presente do dia das crianças? Então vai lá, mano, comenta aí, compartilha o vídeo vamos bater aí uns 200 likes pelo menos nesse vídeo que vai estar muito da hora, hein, velho? Pô, presentinho, mano! Então vamos nessa, passa também no meu Instagram o link tá aqui embaixo, aqui é o link, o link tá aí na descrição e também tá o nome aí do lado. Galerinha, hoje dia 11 de outubro como eu falei, tô gravando esse vídeo agora meia-noite e 15 já vou entrar aqui no Free Fire e chegou, mano, o dia que muita gente tava querendo aí, né que é o dia da skin do pet, mano. E aí, agora a gente vai saber é a skin ou é o pet que você vai ganhar? Bem, a gente vai estar sabendo disso agora aqui mas primeiro vamos ver o que tem de novidade nos banners que chegaram hoje, né ó, luzes do desejo, do destino, é, ah, ui, luzes do destino de 9 a 15 de outubro então o que tem mais? Loja do desejo, isso aqui tudo é coisa que a gente já viu e aqui tá o banner novo, mano, que é o ursinhos duplicado deixa eu tirar um print com ele aqui, um básico, pra colocar na camp, né, mano vamos lá, pronto ursinhos duplicados, olha só, agora tá bem explicadinho o evento, cara eu acho que a Garena ouviu o que a gente falou que não ia dar de juntar, que não ia dar de pegar todos os itens mas eu acho que ela ouviu, só pra deixar muito o YouTube assim como ela vai me deixar, falando, é, digamos, abobrinha, né pelo que eu falei, que não ia dar por que que eu acho que agora vai dar de você coletar todos os itens, tá mesmo que você tenha trocado já os ursinhos rosas, tá por que? Porque, ó, no dia, o evento do ursinho rosa ele vai do dia 7 até o dia 13, beleza tá ali, né, do dia 7 até o dia, dia, dia 13, né, do 10 só que no dia 11 do 10, ele vai ser duplicado então, em vez de você pegar 20, você vai pegar 40 desses aqui, tá no dia 11, no caso, hoje, a partir de hoje, você pega 40 eu não me toquei que eu já era dia 11, cara, tá então hoje você vai pegar 40, é, e também, aqui ó, de 13 a 18 então, já a partir de amanhã, depois de amanhã, dia 13, aí já vem o ursinho verde o ursinho do coraçãozinho aqui, o ursinho, é, o ursinho do coração, o que a gente fala, né e no dia 15, ele vai ser triplicado, ou seja, você vai ganhar três vezes mais, cara, no dia 15, tá e a troca vai ser do dia 7 ao dia 18, então, se você juntar tudo isso, opa, caraca, fechei o banner, mano nossa, tá aqui ó, opa, calma aí, aqui se você juntar todos eles, tá e no dia 17, vamos supor, vai até o dia 15, né no dia 16 que você juntou tudo, aí você troca, porque ele vai até o dia 18 pra você trocar e aí você vai poder pegar o pacote smoke, é, o avatar, a mochila, o banner, tudo, tá e hoje, o que chegou hoje, foi o banner, é, do evento do, daqui ó, do login, do log para ganhar que é hoje e amanhã só, tá então, se você não puder entrar hoje, mano, dá um jeitinho vai na casa daquele colega que tem o wi-fi, pede pro outro compartilhar a sua internet pra você entrar e coletar aqui, ó são só as skins, tá não é o pet, ó, skin pet skin de pet gato noturno a skin do pet cachorro a skin do pet ameaça roxa a skin do pet panda caveira a skin do MC Shiba que essa é muito da hora, velho, eu tenho ela, é muito bonitinha a skin raposa dos namorados a skin pet non-treta sakura e a skin da pet fênix você só pode escolher uma, tá depois eu vou ver qual que eu não tenho que eu vou escolher vamos ver o que mais que tem aqui, ó, são os ursinhos vamos coletar os ursinhos de goma, ó, hoje normalmente a gente tava coletando de dois em dois, né agora é de quatro, porque hoje é dobrado hoje é duplicado então hoje você vai conseguir coletar, ó um, dois, três, quatro, cinco cinco, opa cinco, seis, sete, oito, nove, dez você vai coletar quarenta eu já tenho cem, então vou ficar com 140 desses ursinhos, tá hoje, aí amanhã ainda tem ainda coleta dele, porque o evento de coleta deles vai até o dia treze então ainda tem amanhã e tem depois também, tá tem dia doze e dia treze ainda que você vai poder coletar, beleza mas só hoje que é duplicado, tá aí depois ele vai voltar pra vinte de novo, então vou citar mais quarenta com quarenta vai dar oitenta então vou tá com cento e oitenta ursinhos desse, beleza cento e oitenta eu acho que vai dar de pegar tudo eu não vou trocar agora, eu tô trocando na minha conta por secundária, na conta primária aqui eu tô deixando ele todo completo aqui que eu quero ver se vai dar de pegar tudo mesmo beleza, deixa eu cancelar aqui porque por enquanto a gente não vai jogar, a gente vai só explicar aqui pra vocês, vamos ver o que que veio mais aqui, mano, eu fechei os banner, então não deixo de ver mas agora até pelo menos horário de meia-noite por enquanto só veio isso aqui lembrando também, galera, que tem umas tem um questionário aqui, tá chegou questionário dois aqui, tá questionário dois, é bom você fazer isso aqui porque assim a Garena vai ficar por dentro o que que a gente quer que mude, o que que não quer que mude, o que que tá gostando o que que não tá gostando desse jogo, então é legal você vir aqui no anúncio e responder aqui o questionário dois, beleza, stream power tá, está ali ouvindo drops em buia, olha só que legal, mano isso aqui é na plataforma da buia, tá tá acontecendo isso vou ter mais aqui que empate aqui no futuro acho que é só isso por enquanto, galera então corre aí, vai aqui embaixo já deixa aí o seu comentário já deixa aí o seu comentário já deixa a sua frase aí a sua rima com a palavra criança relacionada ao Free Fire, claro, né tipo é rushei descaradamente matei três peguei uma criança e vou ganhar tudo de uma vez olha, já é uma rima peguei uma criança, ficou estranha mas é mais ou menos isso aí, galera então comenta aí e deixa o seu ID que eu vou estar escolhendo dois comentários bacaninha pra estar mandando um presentinho aí amanhã, no dia das crianças, beleza então é isso aí, galera vou ficando por aqui lembrando, passa lá na Twitch me segue lá na Twitch também que eu tô fazendo live diariamente todo dia, a partir das oito horas da noite tô fazendo live lá, beleza então é isso aí, galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham entendido aí como que vai funcionar a troca aí como que você vai conseguir pegar todos os itens dos ursinhos aí do dia das crianças, fechou e galerinha, outra coisinha que eu tava esquecendo, mano aqui tava aparecendo um outro banner tá, o Smet que é um parceiro meu do canal e o canal dele é na descrição ele até falou sobre isso aqui, ó festival de futebol mano, isso aqui é um burro que tá tendo aqui no Free Fire, tá porque a gente sabe que a camisa de times aqueles lances do futebol não volta mais esse ano, tá a Garena já falou que esse ano não volta tá, mas aí ficou esse banner perdido aqui quando você clica aqui ele vem pra cá, tá então é meio que um bug que tem inclusive na tumb do último vídeo eu coloquei ele mas não falei nada a respeito era só pra ver se alguém ia anotar ninguém anotou ninguém comentou nada sobre a tumb e beleza mas é isso aí, galera então o evento do futebol aqui, ó é caô, tá não tá funcionando mas comenta aí se você notou isso aqui também, beleza então é isso aí, galera agora sim eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem todos com Deus e eu ó, e eu fui olha a poeirinha ai, ai, ai fui galera valeu, fui tchau 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 tchau